Olá, bom dia! Hoje começa uma série muito especial. Começa a série Jesus. Vamos estudar sobre a majestade do céu, o melhor do céu que foi dado ao povo desta terra. Abra sua Bíblia no livro de Lucas. Antes, porém, vamos orar mais profundamente hoje do que os outros dias, porque o que vamos estudar é maravilhoso. Vamos orar? Santo Deus e Pai, glórias ao Teu nome pela oportunidade grandiosa que o Senhor tem nos dado de estarmos envolvidos com Tua Palavra. Ensina-nos, ilumina-nos ao estudar sobre o centro de toda a Bíblia e de toda a redenção, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle, oramos e agradecemos. Amém. No livro de Lucas, houve um anúncio especial. Verso 26, capítulo 1, verso 26 diz, No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, Salve, agraciada, o Senhor é contigo e bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas, achastes graça diante de Deus. Uau, que coisa tremenda, né? Agora continua. Ele disse, conceberás e darás à luz a um filho e por-lheás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Disse mais, disse Maria ao anjo, Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Olha a resposta do anjo. Respondeu então o anjo, Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o ente santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Uau! E ele comentou que até a prima de Maria, Isabel, também já sendo grávida, estava no sexto mês. Para aquela que era considerada estéreo. Porque ele disse, para Deus nada é impossível. Você sabe que na linguagem, na mentalidade hebraica, dizer que Jesus é filho de Deus, significa dizer que Jesus é igual a Deus. Queridos irmãos, que coisa tremenda, que coisa tremenda que vamos estudar todas essas manhãs. Jesus, encha o seu coração, não perca amanhã a oportunidade de estudar sobre isso. Lembre-se, um ente santo desceu até nós, para tomar o reino, para nos levantar até o céu. Fecha seus olhos. Santo Deus e amado Pai, glórias ao teu nome por enviar Jesus, o ente santo, o Filho do Altíssimo. Louvo o teu nome, em nome dele me aproximo e me entrego. Entrego os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Bom dia. Amém. Amém.